Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje, na nossa disciplina de Educação Física. Vamos lá? Jogo e esporte. Qual o conceito de jogo e esporte? O que é que você entende por jogo e o que você entende por esporte? É basicamente o que iremos debater nessa aula. Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que constituem na contemporaneidade em suas diferentes dimensões sociais de manifestação. No contexto escolar, educacional, lucrativo, comunitário, lazer e saúde. Esse entendimento que vocês vão visualizar agora. Todos nós sabemos o que é o jogo, o que é esporte, mas qual a diferença de um para outro? Ou ele caminha em paralelo, lado a lado, jogo e esporte? Principais diferenças entre jogo e esporte. Olhando aqui, conferindo na telinha. Regras. O jogo tem muitas regras. No jogo, quem cria as regras são os próprios jogadores. No esporte, são as federações. O objetivo. No jogo, o objetivo é se divertir. No esporte, é vencer e ser campeão. Olhando aqui para a professora. No jogo, tem regras? Sim. No esporte, não tem? Tem também. Só que no jogo, nos jogos diversos que você pode participar, essas regras podem ser administradas entre grupos que estão participando do jogo. Já no esporte, o esporte pode ser visto também de uma forma mais de fins lucrativos, ou seja, de uma organização federativa. E aí, essas regras, elas são mais rigorosas, não tão flexíveis quanto no jogo. O esporte é uma atividade competitiva, com regras pré-estabelecidas, e geralmente, os participantes são jogadores ou esportistas profissionais. Já o jogo é uma atividade recreativa, nem sempre competitiva, e os próprios participantes podem definir ou ajustar as regras. Os objetivos de cada um também são diferentes. No jogo, o objetivo é se divertir, mesmo que seja na modalidade competitiva. Enquanto no esporte, o principal objetivo é vencer, já que são voltados para cunho profissional ou monitorados por suas instituições. Eu creio que vocês conseguiram assimilar essa regra, o que delimita mais a questão, a condição do jogo e do esporte. E agora, vamos continuar caminhando aqui, tendo um entendimento mais aprofundado. Trago aqui para vocês uma imagem do que é esporte e jogo no espaço comunitário. Quem nunca visualizou aqui ao seu redor, nos espaços de lazer, um momento de jogos que também tem essa participação dentro das ações comunitárias, um movimento de esporte dentro dessa área de lazer, então, esse paralelo do esporte e do jogo pode estar caminhando lado a lado, principalmente nos espaços comunitários. O esporte e o jogo no espaço escolar. Trago para vocês uma bela imagem de um jogo acontecendo na sala de aula, já numa fase como a nossa, da fase de adultos, que também é muito interessante. Existem vários jogos que atrelam a competência da nossa aprendizagem, que só fortifica esse processo e que se a gente se diverte nesse processo, aprende e também institui regras. E trago também a visualização de uma unidade de um espaço de jogo, onde tem o que? Esporte, que é mais pré-estabelecido essas regras, e aí já existe um cunho maior de competitividade. Esporte e jogo com fins lucrativos. Sabemos que existem essas duas vertentes. Aí aqui eu apresento para você o esporte, que é muito conhecido, que é o futebol no nosso país. É um esporte bastante requisitado e visualizado, porque ele atrai vários recursos financeiros e as pessoas que participam dele profissionalmente têm um ganho bem lucrativo. E também a questão do jogo, de jogatina que a gente faz, jogo de mesa, que também tem o seu fins lucrativo para esse processo. Aqui é uma parte mais do jogo e do esporte em uma linha profissional. E o esporte e jogo no lazer. Olha que maravilha! Quem já fez aqui um jogo, participou de um jogo a lazer. Aquele jogo de final de semana, aquela peladinha, aquela corrida, sem ser de cunho, de competitividade. E também o lazer, esse processo de estar num espaço mais aberto, mais leve e de um processo mais de felicidade, de curtição nesse momento. Olhando para a professora agora, diante do que vocês compreenderam, qual a diferença entre jogo e esporte e qual o limiar desses dois processos e como eles caminham em paralelo um com o outro, eu trago um desafio para vocês. E qual dessas modalidades de esporte, jogo, você mais se identificou? Letra A, esporte, jogo no espaço escolar. B, esporte, jogo na comunidade para o lazer. C, esporte, jogo para a saúde. Ou esporte e jogo para o trabalho com fins lucrativos. Vocês vão olhar para a professora agora e vai pensar, qual modalidade de jogo e esporte você curte mais, você se enquadra com o esporte e o jogo nos fins lucrativos, no esporte e no jogo para a sua saúde, para a sua ação comunitária. Como é que você se identifica com esse universo do jogo e do esporte? Eu peço para que vocês tenham esse entendimento, esse olhar e reflita nesse momento. Seja saudável e feliz de corpo e mente. E grata por sua participação. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho